Olá, meus amores! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E olhem quem vamos nos inspirar hoje... Tá bom, parei. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais uma make muito legal. Eu não sei se vocês sabem, mas, gente, eu sou apaixonada pelos Minions. Eles são muito fofos, então eu amo tudo que é de Minion. Vocês sabem que eu tenho uma camiseta de Minion, porque eu já apareci aqui várias vezes com ela. E agora nós temos brincos de Minion. Ai, tô amando, gente! E a nossa make vai ser azul e amarela, é isso mesmo. Vamos radicalizar aqui hoje. Espero que vocês gostem muito. Então, antes de mais nada, já deixa o curtir de vocês. Já se inscreve aí no canal se é novo ou novo por aqui. E bora começar essa make inspirada numa pessoa maravilhosa. Os Minions. Bom, então vamos lá. Vou começar preparando a minha sobrancelha. Vou usar esse produtinho aqui, Mark da Avon, que eu gosto bastante. E esse pincelzinho aqui, tá? Então eu vou preparar a minha sobrancelha aqui bem rapidinho e eu já volto. Bom, então vamos lá. Já fiz aqui a minha sobrancelha, bem basiquinha. Já delimitei também a sobrancelha, tá? Pra ir adiantando. Então vamos lá. Eu trouxe algumas paletinhas aqui com tons de azul que eu quero usar. Eu tenho essa paletinha da Ruby Rose, a Bee Velvet, que ela tem esse tom de azul aqui e esse aqui, tá? Só que esse aqui, ele tem um problema. Ele é meio puxado pro cinza, então não sei se eu vou usar ele. Não sei se vai ficar muito legal. Eu tenho essa paleta aqui que eu comprei no aplicativo Wish, que ele tem esse tom de azul. Porém, nessa paleta eu quero usar um desses tons aqui, ó, tá bom? Ou esse amarelo que como é inspiração de Minion, então ainda não sei direito o que vamos fazer aqui. E eu tenho também essa paletinha da Sephora, que tem esses tons de azul maravilhosos. Que eu amo demais esses tons de azul, sério. Acho que eu vou começar fazendo um côncavo com um tom de marrom mesmo, pra, né, não dar ruim. Ou esse tomzinho aqui, ó, um tom diferente. Vamos tentar com um tom diferente, então. Então eu vou usar esse tomzinho aqui pra gente fazer o côncavo. Nunca usei, gente, esse tom no côncavo. Bom, dei uma marcadinha aqui já no côncavo com esse tom. Agora eu vou vir com esse tom. Então eu vou pegar um outro pincel de esfumar, esse menorzinho aqui. E vou vir com esse tom. Vou pegar um pouquinho, porque eu não sei se ele é pigmentado. E vou aplicar aqui, ó. Pra gente começar a dar uma escurecida aqui. Agora eu vou vir com esse pincel aqui mais gordinho. E dar mais uma esfumadinha aqui, ó. Bom, eu senti que tava muito claro, então eu dei só mais uma escurecidinha, tá bom? Agora eu vou fazer um cut crease. É isso mesmo, gente. Vou pegar aqui a paretinha de corretivo. Essa aqui. E vou fazer um cut crease até a metade dos olhos, tá? Vou vir com um tonzinho escuro de azul. E dar uma esfumadinha aqui, ó. Tá vendo que eu subi demais? Então eu vou dar uma escurecida aqui nesse canto. Gente, eu amo maquiagem com tom de azul. Acho lindo demais. Sério. Ai, sujei tudo aqui, ó. Meu dedo. Tá bom. Vamos parar antes que a gente suja mais. Vou vir agora com essa paletinha da Sephora. Com esse tom de azul aqui, ó. Tá? Vou vir com um pincel de aplicar sombra. Vou vir com esse aqui, ó. Que já tá sujo de azul. Vamos aproveitar e usar ele. Então eu vou pegar esse tom de azul e vou aplicar aqui, ó. Fazer essa transição. Gente, vocês não conseguem ver, mas ele tem um brilho maravilhoso. Esse azul aqui. Agora eu vou radicalizar. Eu vou vir com esse tom aqui, ó, de verde que eu acho lindo, gente. E vou aplicar só um pouquinho aqui, ó, nesse canto. Pra ir dando uma cor diferente, sabe? Não ficar tudo igual, assim. E aqui no cantinho, vamos vir com o amarelo. É isso mesmo. Eu não tenho nenhum pincel pra aplicar. Com que que a gente aplica o tom de amarelo? Vou vir com esse aqui, ó. Que ele é pequenininho. Vou usar esse tom de amarelo aqui, ó. É esse aqui. Esse. Então vou aplicar. Ele aqui. Opa, a gente aplica tudo torto, né? Ó, e aí a gente vai criando uma transição aqui, ó. Gente, eu nunca fiz uma maquiagem assim. Se fica feia, por favor, falem. Mas assistem até o final, até vocês terem uma conclusão, tá bom? Por favor. Então a gente vai subir um pouquinho aqui esse amarelo, ó. Então vamos lá. Vou fazer um delineado. Eu vou usar esse em gel aqui da Luizance. Opa, sim. Da Luizance, tá? Então eu vou fazer bem rapidinho aqui. Não vai ser um delineado gatinho, tá, gente? Vou fazer um delineado normal. E fininho. Fiz aqui o delineado. Vou passar a máscara de cílios. Vou usar esse aqui, o meu volumão da boca rosa. Tá? E eu vou aplicar só um pouquinho. Só pra gente poder colocar os nossos cílios. Apliquei aqui os cílios. Agora vamos fazer a nossa pele. Vou aplicar esse... Essa... Poção mágica de unicórnio da Fenza, tá? A base, eu vou usar essa base aqui da Dalla Makeup. Então eu vou colocar um pouquinho aqui na esponjinha. Eu não gosto muito desse aplicador. Então eu vou pôr um pouquinho aqui, ó. Na esponjinha. Assim. Só um pouquinho, tá, biriras? E vou fazer assim, ó. Passei a base. Vou passar o corretivo já. Aproveitar que já estamos aqui. Vou vir com esse corretivo dessa paleta aqui, ó. A Beauty Complex da Ruby Rose. Então eu venho assim, ó. Com a esponjinha mesmo. Apliquei o corretivo. Vamos então finalizar aqui os nossos olhos. Vou primeiro dar uma selada com esse pó translúcido aqui da Jasmine. Pra gente poder... Ai, eu derrubei um monte, gente. Vou pegar um pouquinho com esse pincel. Vou passar aqui abaixo dos olhos. Passei um pouquinho e... Agora eu vou vir na parte de baixo dos olhos, tá? Vou vir com esse pincel que tá sujo de azul aqui mesmo. E vou vir com... E agora? O que que fazemos aqui? Podemos passar uma cor clara embaixo, né? Então eu vou vir com uma mistura desse azul aqui. Acho que eu vou aplicar primeiro esse azul aqui. Aqui na parte de baixo. Se eu passar só esse com o amarelo vai ficar bem legal já. Bom, no final dá tudo certo, né? Tirando essa mancha que tá aqui... Gente, desde a hora que a gente começou essa mancha daqui, ela não sai... Não sai de jeito nenhum. Pronto, tá bom. Agora eu vou vir com um tom de amarelo. O mesmo tom que usamos na parte de cima. E vou passar aqui, ó. Tá? Agora eu vou passar o rímel na parte de baixo. Eu vou vir com esse aqui da Tango. Que ele é um pentinho. Então eu vou... E passar um lápis branco. Esse meu aqui é da Bella Fame, tá? Aqui, ó. Agora vamos finalizar a nossa pele. Vou usar essa paletinha aqui pra gente usar o contorno. Vou vir com o meu pincelzinho de contorno. Esse aqui. E vou vir com esse tom aqui, ó. Esse aqui, tá? Vou usar ele como contorno. Acho que eu vou vir com o pincel um pouco maior e aplicar um pouco mais desse contorno. Dar uma limpadinha. Prefiro. Com o mesmo pincel, eu vou usar o blush. Não dessa paleta, porque nessa paleta não tem blush. Vou usar dessa paletinha aqui da Ruby Rose. Vou vir com esse aqui. Que é o que eu mais... Na verdade, eu vou misturar esse e esse. Então eu vou misturar esses dois. E o iluminador eu vou usar dessa paletinha mesmo, porque eu prefiro esse iluminador em pó do que esse aqui. Vou usar esse aqui. E por último, o nosso batom. Gente, será que combina com rosa? Eu queria passar um batom rosa. Vou testar esse aqui, ó. Será que vai ficar bom? Vou testar com esse. Bom, não sei se o batom combinou, mas eu amei esse batom rosa, então eu vou ficar com ele mesmo. Espero que vocês tenham gostado muito dessa maquiagem. Eu amei, gente. Ficou uma cor linda, linda, linda demais. Parece uma cor de sereia, assim. Amei demais. Espero que vocês tenham gostado muito também. Então não se esqueça de deixar o curtir de vocês no vídeo. De se inscrever no canal se é novo ou nova por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. E é isso aí. Beijo. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho